Olá, começa agora o nosso Saúde cheinho de informações pra você. Já ouviu falar em jejum intermitente? Muita gente tem apostado nessa prática em busca de saúde e bem-estar. Estudos apontam que ela pode sim ajudar na perda de peso, na saúde metabólica e muito mais. Mas, afinal, o que exatamente é o jejum intermitente? Como ele funciona? Quais os benefícios e os riscos envolvidos? Vem saber com a gente a partir de agora aqui na TVA. E sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Carlos Bastian, médico cirurgião em aparelho digestivo e um estudioso em jejum intermitente. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Saúde. Que prazer lhe ter aqui. Obrigado, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. E vamos começar explicando o que é o jejum intermitente. Muita gente tem falado, muita gente tem apostado nessa prática. Exatamente o que é? Então, o jejum é uma prática que vem se tornando popular nos últimos anos, mas que na verdade já é uma prática milenar. Há centenas de anos já as pessoas já utilizavam o jejum com diversas finalidades. O jejum, na verdade, não é uma dieta. Ele é exatamente o oposto disso. Jejuar seria a abstinência voluntária da alimentação. Ou seja, a comida está prontamente disponível, mas o indivíduo opta por não comer. Isso por razões médicas, por razões religiosas. Ela é uma ferramenta a mais. Eu diria que ela pode ser aplicada juntamente com outras dietas, independente da dieta que o indivíduo quer seguir. Mas o jejum é uma ferramenta que pode potencializar os efeitos de outras dietas. E como você bem enfatizou, os estudos têm demonstrado que tem uma série de benefícios metabólicos. Doutor, então antes de a gente falar sobre os benefícios, eu queria entender como é que o médico cirurgião em aparelho digestivo acabou entrando por esse caminho do jejum intermitente. Divide com a gente. Então, eu acabei descobrindo o jejum meio por... aplicando em mim por benefícios próprios. Na ocasião, a minha esposa acabou me apresentando isso e eu comecei a estudar, me aprofundar um pouquinho mais e vi que poderia ser uma estratégia que me ajudaria na perda de peso. Eu, na ocasião, isso deve fazer uns 5 anos atrás, eu estava bem acima do peso. Estava com pré-diabetes, a glicose alta, triglicerídeos altos, todos os problemas que acompanham a obesidade, sobrepeso. E comecei a me interessar por esse tema, comecei a ler e cada vez que eu li, eu achei que aquilo ali realmente poderia ser uma ferramenta interessante. E de fato é, eu acho que ele é uma ferramenta que auxilia muito na perda de peso, nessa melhora metabólica. E como eu disse antes, independente do tipo de dieta que você vai seguir, você pode utilizar ele. O senhor chegou a perder quanto de peso e quanto tempo? Eu perdi cerca de 25 quilos em 3 meses, fazendo jejum intermitente e uma dieta com restrição de carboidratos. E teve uma melhoria na saúde de forma geral? Completa, completa. Eu usava medicamentos para pressão, para glicose. Glicose, pessoa acima do peso, sempre com dor, sempre com sono ruim. E isso em 3 meses, as coisas praticamente melhoraram. E à medida que eu fui vendo isso, eu fui começando a ler os trabalhos e é realmente o que os trabalhos demonstram. Pessoas que seguem a risca direitinho, acabam tendo uma melhora significativa, uma perda de peso significativa. E uma melhora metabólica, né? E hoje o senhor recomenda para os seus pacientes? Como é que é o seu trabalho? Para muitos pacientes eu recomendo. Eu acho que o jejum não é uma prática que todo paciente consegue adotar. Mas sempre que o paciente consegue adotar aquilo, eu acho que é uma ferramenta importante e que ajuda bastante. Tem pacientes, por exemplo, que tem dificuldade em fazer restrição de carboidrato ou coisas assim. Às vezes eles têm mais facilidade em não comer. Tem pacientes que conseguem adotar as duas técnicas juntos. Tem pacientes que seguem outro tipo de dieta, uma restrição calórica e que às vezes conseguem fazer janelas alimentares restritas. E isso facilita para eles a vida. Então, a gente sabe que um dos benefícios do jejum é a perda de peso. Mas existe uma série de outros benefícios, né? Que a gente vai conversar aqui ao longo do programa. Então, tem pessoas que mesmo não estando acima do peso, às vezes adotam essa prática buscando esses benefícios. O senhor falou muito na perda de peso e também na questão da melhoria na saúde metabólica, né? Como é que ocorre isso? Bom, basicamente, quando a gente está jejuando, o que a gente está fazendo? A gente está ensinando o nosso corpo a usar as reservas que ele tem. Eu sempre costumo comparar assim para os pacientes. Nosso corpo é que nem um carro bicombustível. Ele usa energia ou do açúcar, da glicose, que vem do carboidrato, ou da gordura. Então, se a pessoa está acima do peso, normalmente o que ela tem? Ela tem energia armazenada na forma de gordura. Se ela está comendo toda hora, botando glicose dentro do corpo dela toda hora, por que o corpo dela vai usar os estoques de gordura? Não vai. Ele vai sempre usar aquela energia que está vindo para ele de forma rápida, que é a glicose. Quando você não está comendo, basicamente, o que você está fazendo? Você está privando o seu corpo da energia e você está ensinando o seu corpo. Ele não vai morrer se ele não ficar sem comer. Ele simplesmente vai usar aquele estoque de energia que ele guardou. Aliás, ele guardou a gordura, ele estocou a energia na forma de gordura para que um dia isso pudesse ser usado. E o jejum intermitente, ele também traz reflexos, por exemplo, para os hormônios? Sim, completamente. O que os trabalhos mostram? Por exemplo, pacientes que têm glicose elevada, que têm excesso de insulina, que é o que normalmente acontece com pacientes que têm obesidade, sobrepeso ou pacientes já diabéticos, basicamente, quando você coloca eles em regimes de jejum, eles acabam tendo melhoras nos níveis de insulina, melhoras nos níveis de glicemia, melhora dos triglicerídeos. Então, isso basicamente, todos os trabalhos sobre jejum mostram isso. Agora, uma coisa é fato. Todos esses pacientes que, normalmente esses pacientes são polimedicados, usam uma série de medicações. Então, o ideal é que esses pacientes tenham um acompanhamento médico, porque, muitas vezes, você tem que mexer nas medicações que eles usam para não ter risco de hipoglicemia e coisas assim, né? Doutor, alguns estudos apontam, inclusive, que essa prática, ela traz benefícios para a mulher na menopausa. Que benefícios seriam esses? Muitas mulheres, quando entram na menopausa, têm dificuldade em perder peso. Isso acaba fazendo uma bagunça hormonal, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia interessante. A única coisa que a gente tem que frisar é isso, assim. Todo paciente que vai fazer, que ele já tem alguma doença prévia, alguma comorbidade, o ideal é que ele tenha um acompanhamento de algum profissional para orientar se tem que mexer em algum medicamento ou não. Porque um dos riscos de um paciente diabético, por exemplo, fazer jejum, é se ele usa algum medicamento que pode provocar hipoglicemia, hipoglicemia, às vezes ele fazer algum evento desse tipo, né? E para a saúde mental, traz benefícios também? Então, para a saúde mental, existem alguns trabalhos já demonstrando isso, principalmente com Alzheimer e Parkinson. Como eu frisei antes, o nosso corpo, ele é que nem um carro flex. Ele usa glicose ou usa gordura como combustível principal. Quando a gente não está comendo, basicamente o que o corpo faz, ele está mobilizando uma grande quantidade de gordura para ser usada como energia. E parte dessa gordura, ela é oxidada no fígado e transformada em corpos cetônicos. E o cérebro parece gostar muito dessa fonte de energia. Então, essas doenças em que o cérebro perdeu a capacidade de utilizar o açúcar como fonte primária de energia, quando a gente passa a usar esses corpos cetônicos, os trabalhos demonstram que esses pacientes começam a ter uma melhora cognitiva em alguns pontos, entendeu? Então, parece ser interessante. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que muitos desses pacientes com doenças neurológicas, às vezes, estão subnutridos, né? Então, eles já estão abaixo do peso, não são pacientes em uma condição nutricional adequada. Então, submeter o paciente desses a um regime de jejum talvez não seja o melhor. Mas a gente tem estratégias que a gente pode fazer com que a pessoa mobilize esses corpos cetônicos para melhorar o funcionamento cerebral. A gente falaria em dietas cetogênicas, por exemplo, que são dietas com alto teor de gordura. E isso tem diversos trabalhos mostrando benefícios para a saúde mental nesse sentido. Agora, todos esses benefícios que o senhor falou aqui, eles começam a aparecer depois de mais ou menos quanto tempo que a pessoa está fazendo o jejum intermitente? Porque não é mágico, né? Não é. Agora, para a pessoa ter algum benefício, assim, eu diria que no mínimo 12 horas, o corpo começa a buscar as reservas que ele tem. Porque até 24 horas, na verdade, a gente ainda tem uma reserva grande de glicose no corpo, né? Mas à medida que esse tempo vai passando, a partir das 12 horas, é que a gente começa a ver os principais benefícios. E à medida que esse tempo vai aumentando, esses benefícios parecem ir aumentando também. É claro que isso aí é um benefício que a gente tem até um certo período. Depois o jejum, ele começa a ser deletério. Mas isso a gente está falando daí de jejuns prolongados, né? Agora, 24 horas sem comer, isso não é deletério para ninguém. Eu acho que hoje, o padrão de alimentação que a gente tem, a gente tem um excesso de oferta de energia. Então, a maioria das pessoas acaba ingerindo muito mais energia do que ela precisaria e acaba nunca dando oportunidade do corpo utilizar as reservas que ele fez. Doutor, e comer de 3 em 3 horas, afinal, diminui ou aumenta o metabolismo? Explica para a gente. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque muitas das pessoas que são contra o jejum acabam dizendo que, na verdade, você jejuar, você acaba diminuindo o metabolismo, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Os trabalhos mostram exatamente o contrário. Quando a gente está em períodos prolongados em jejum, basicamente o que acontece é que existe a baixa de um hormônio chamado insulina, mas para manter os níveis de açúcar estáveis no sangue ou para manter a queima de gordura, existe um aumento dos outros hormônios que a gente chama de contra-reguladores. Noradrenalina, hormônio do crescimento. Esses hormônios, na verdade, fazem com que a taxa metabólica basal, ou seja, o gasto basal, ele até aumente. E que, quando a gente para para pensar do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido, porque nós, seres humanos, há centenas e milhares de anos atrás, em regimes de escassez, quando a gente estava muito tempo sem comer, na verdade, o corpo se preparava para ir atrás do alimento a todo custo, senão a gente não teria nem evoluído como espécie. Muito bem. A gente para agora, vai para o intervalo, e na sequência, então, a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde, e a gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com o Dr. Carlos Bastian, falando sobre jejum intermitente. Dr., o senhor estava falando aqui no intervalo para a gente sobre os benefícios dessa prática, principalmente para pacientes com diabetes. Então, compartilha com a gente que benefícios são esses. Isso. Então, os pacientes diabéticos, em particular, eles podem se beneficiar muito do jejum. Mais uma vez, lembrando que é bom esses pacientes sempre terem um acompanhamento do seu médico, mas existem trabalhos, e eu estava conversando, citando para ti um profissional que me inspirou muito, que chama Jason Fang, que é um nefrologista canadense, e ele tem uma clínica no Canadá que basicamente ele trata pacientes diabéticos dessa maneira. Ele interna os pacientes lá, deixa períodos de jejum que variam, mas normalmente ele usa um protocolo que chama 5 para 2, ele deixa o paciente dois dias em jejum, e nos outros cinco dias ele adota uma dieta com restrição de carboidratos. E ele tem resultados fantásticos, com taxas de remissão do diabetes que chegam em torno de 60%. Ou seja, o paciente acaba se botando a doença em controle, e aqueles pacientes que não colocam a doença em controle, ao menos tem uma diminuição na quantidade de medicamentos que utilizam. Então, é extremamente benéfico. Claro, sempre sobre o controle, sobre o olhar do médico. Me parece que quanto menos a gente come, melhor é para a nossa saúde. Exatamente. Isso é uma coisa que é difícil, às vezes, a gente extrapolar para o ser humano, mas existem trabalhos mostrando isso também, mas são trabalhos em animais. Animais que são submetidos a regimes de jejum tendem a viver mais. Agora, a gente conseguir extrapolar isso para o ser humano é meio difícil, mas ao menos estudos em animais mostram isso. Vamos falar sobre os protocolos do jejum intermitente? Quais são eles? Existem diversos protocolos. Eu, particularmente, não oriento meu paciente a adotar nenhum tipo. Eu vejo aquilo que o paciente consegue fazer. Às vezes ele fica preocupado naquilo que quebra jejum, o que não quebra, quanto tempo eu tenho que fazer, e eu falo, esquece isso, começa a fazer. E à medida que você vai sentindo que está se sentindo bem, está, ó, eu estou me sentindo bem, faz 12 horas que eu não como. Ok, então segue mais duas horas e vê se você aguenta. Segue mais quatro horas e vê se você aguenta. A grande vantagem disso é, ah, mas eu não estou passando, não estou me sentindo bem, estou passando mal. Come, não há problema nenhum. Quebra o jejum. Quebra o jejum. No outro dia você tenta de novo, ou depois de dois dias você tenta de novo. E uma coisa importante, como você frisou, o nome do método é jejum intermitente. Então você tem que fazer de maneira intermitente. Se você faz de maneira contínua, a tendência é que haja uma taxa da... Uma redução da taxa metabólica basal. Então tem que ser, digamos, começar com 12 horas, depois aumentar para... Se você fizer um jejum direto, a tendência é que teu corpo vai começar a economizar energia. Pô, está entrando menos energia, eu vou economizar. Então começa sem radicalismo. Começa, digamos, com 12 horas, tenta pelo menos as 12 horas. Isso. Aí no dia seguinte faz 16. Ou no outro dia você faz normal. Almoça, café da manhã, almoço e janta normal. Segue uns dois, três dias assim. Depois você faz de novo. Ah, dá para alternar isso. Você tem que fazer alternado. Por isso o intermitente. Entendi. Ele não é um jejum. Se você fica fazendo o jejum de maneira contínua, a tendência é que teu corpo vai reduzir a taxa metabólica basal. Agora, quando você faz isso de maneira intermitente, isso não acontece. Por isso o intermitente. Entendeu? O senhor quando fez, começou o quê? Com 12 horas? 12 horas e fui aumentando. Eu sempre tive muita facilidade para fazer assim. Acho que quem estava comentando aqui antes a questão do café da manhã, eu nunca tive fome de manhã. Então foi a primeira refeição que eu resolvi pular. A gente acaba se obrigando a tomar o café da manhã. Acaba se obrigando, é. E eu hoje, sei lá, faz uns 4, 5 anos que eu não tomo café da manhã, eu não tenho fome de manhã. E a minha primeira refeição normalmente vai ser ao meio dia. E às vezes, se o dia está muito corrido, vai ser só uma refeição à noite. Então, hoje, por exemplo, foi um dia que eu... a minha última refeição foi ontem. Ontem à noite. E o senhor se sente fraco, se sente indisposto? Completamente normal, tranquilo. Porque tem isso, né? Muitas pessoas pensam, nossa, vou ficar 12 horas, 16 horas sem comer. Vou morrer de fome, não vou aguentar. Vou ficar fraco, não vou conseguir fazer um treino. Isso é mito? É mito. Eu, a maioria das vezes que eu vou treinar, ou vou jogar, vou fazer alguma coisa, eu faço em jejum. Eu me sinto melhor treinando em jejum do que com a barriga cheia. Inclusive, a mente funciona melhor, é isso, doutor? É, a mente funciona melhor. A gente fica mais focado, né? Isso provavelmente por conta dos corpos cetônicos que são mobilizados, né? Então, não tem nada de errado nisso, né? Quando a gente pensa do... Eu sempre falo assim para os meus pacientes, jejum é uma coisa fisiológica, é natural. Pensa do ponto de vista evolutivo, como nós, seres humanos, evoluímos. A gente passou o período, a maior parte da nossa evolução aqui na Terra em períodos de jejum. Exatamente, porque era difícil obter a comida como é hoje, né? Tínhamos que pescar. Exato. É, caçar. Hoje a gente tem excesso de oferta, né? Isso é ruim. É, isso é ruim. E também tem pessoas que questionam com relação à perda de músculo. Isso realmente, de fato, acontece? Isso só acontece em jejuns prolongados, né? Agora, esses jejuns de períodos curtos, 24 horas, 36 horas, essa perda, ela é irrelevante. E mesmo em jejuns prolongados, a gente pode minimizar essa perda como? Através de atividade de resistência, musculação, né? Então, como a gente estava comentando, o nosso corpo, ele guardou gordura para um dia usar essa gordura. Não faz sentido ele ficar queimando músculo enquanto ele tem uma reserva enorme de gordura. Ele vai priorizar a queima de gordura. Muito bem. A gente faz uma pausa agora. A nossa equipe foi conhecer a Carla e o Bruno, um casal que, em busca de melhorar a qualidade de vida, acabou apostando no jejum intermitente e tiveram um resultado muito incrível. Eles dividiram com a gente. Olha só. Eles são casados há 17 anos, mas o estilo de vida mais saudável aconteceu há cerca de três, quando a Carla descobriu pólipos no estômago. No início, ela fez uso de medicamentos, mas mesmo assim, as dores não iam embora. Então, buscou novas opiniões e foi surpreendida quando um médico sugeriu apenas a mudança de hábitos. E de lá para cá, muita coisa mudou. Ele falou que com a mudança de hábitos e alimentação eu ia conseguir reduzir, desinflamar meu organismo, trocando ali farinhas, açúcares, tirando os ultraprocessados da minha vida. E aí a gente começou a usar isso na nossa alimentação. Nesse processo, ela perdeu 26 quilos, conquistou saúde e qualidade de vida e inspirou toda a família a ter um estilo de vida mais saudável. O marido Bruno conta que começou a mudança na parceria. Quando eu fui acompanhar ela, eu fui na consulta, não era a minha consulta, era a dela, e comecei a acompanhar e eu vi o seguinte, se eu deixasse ela sozinha fazendo isso, e eu comendo tudo o que eu quero, é complicado uma pessoa ficar vendo algo, porque o sabor é gostoso. O ser humano come por prazer e não come por necessidade. A gente deveria comer por necessidade, hoje eu como por necessidade, mas naquela época eu não tinha essa consciência. E eu falei, ah, eu vou começar pelo menos a acompanhar ela para não ficar difícil para ela isso. E esse no meu vou começar, acho que nos meus primeiros 15 dias, foi algo surreal nos meus primeiros 15 dias, eu tinha 10 quilos a menos. E eu nem fiz tanto como ela fez, né? Mas neste ano, a chave virou de vez, e foi durante uma consulta com o nutricionista. E ela virou para mim e falou assim, olha Bruna, a tua mente não combina com o seu corpo, porque a gordura não traz saúde. E eu saí de lá assim, arrasado, né? Cada um tem a sua chave, tem a sua dor, e no meu caso, isso pegou para mim. Hoje, são 31 quilos a menos. A alimentação saudável virou rotina e é prazerosa. E o casal também não abre mão da atividade física. Peguei firme vendo que é um estilo de vida e não uma dieta, né? E fui acostumando com isso. E automaticamente, quando você faz low carb, quando você introduz o jejum intermitente, você começa a ver que não é uma... que a gente fica aquela... é a frescura da tua mente, né? Poxa, a pessoa é bitolada, mas o meu sono, assim, eu durmo todos os dias de 8 a 9 horas, não importa a hora que eu deitar. Então, se eu deitar à meia-noite, eu acordo às 9. E a pele muda, o teu intestino muda, tudo muda. Então, eu comecei a receber aquilo que eu colhi, né? Eu plantei e comecei a colher aquilo. E eu falei, cara, não volto mais. E aí, assim, pra mim, hoje, o que o Bruno falou faz muito sentido, assim. A disposição que eu tenho, né? O estímulo que eu dou pros meus filhos, porque a gente tem uma vida muito saudável, a gente faz muita atividade física, o nosso descanso não é o sofá. O nosso descanso é ir pra uma quadra, jogar um beat tênis, caminhar, sair, passear. A gente pega eles, a gente fala, meu Deus, pelo amor de Deus, não fica em casa. E essa mudança de estilo de vida faz muito sentido, assim. Porque toda a medicina tá estudando e descobrindo que até o próprio jejum intermitente, né? Ajuda muito nessa questão da renovação celular, né? As pessoas me perguntam, mas você fez cirurgia? Você aplicou alguma coisa? Eu digo, não, gente, foi só alimentação. E, assim, as pessoas ficam encantadas, assim, porque realmente mudou, né? Eu digo que eu era mais parecida com a minha outra geração, a próxima geração, né? E eu remocei, realmente, eu me sinto assim, jovem. A gente até brinca, né? Aqui no condomínio tem algumas famílias que já mudaram desde que a gente mudou. A gente tem alguns amigos já perdendo até 10 quilos depois da gente. Porque viram que é possível. Não é fácil, mas nada é fácil. Então, eu acho que você tem que perseverar, ir atrás, que o resultado vem. Eu acho que o resultado tá aqui, é nós, é real. Quem conhece a gente antes e vê a gente agora, é real. A gente viu aí, né, o exemplo da Carla e do Bruno. Eles são pacientes aqui do doutor Carlos Bastian. Doutor, conta pra gente como é que eles chegaram no seu consultório e como é que estão hoje depois de colocar em prática o jejum intermitente. A gente viu, é claro, um pouquinho na reportagem, mas gostaria que o senhor reforçasse. A Carla e o Bruno são pacientes já há muito tempo, eu não lembro, mas talvez uns 3, 4 anos. E chegaram até o consultório porque estavam acima do peso, estavam com problemas de saúde relacionados a isso e problemas metabólicos. E eu perdi um tempo explicando pra eles todas essas abordagens e tal, explicando como a gente poderia usar isso. E eles se interessaram muito e adotaram isso na prática deles e foi uma revolução. Você vê, mudaram praticamente, adotaram isso como estilo de vida. Estão super bem hoje, são um exemplo que eu sempre uso aí. Qual era o maior problema deles, digamos, e tipo, hoje eles conseguiram resolver? Resolveram completamente. Os dois estavam bem acima do peso e com todas as consequências disso, né? Problemas de glicose, triglicerídeo alto, hipertensão, dores articulares. Então, tudo isso praticamente se resolveu. Porque também às vezes é fácil começar, mas daqui a pouco a pessoa perde um pouco de peso e aí volta, relaxa e volta à vida normal. É difícil manter, né? É um desafio. É, sem sombra de dúvida. A maior dificuldade não é o perder peso, mas a manutenção do peso perdido, né? Então, as pessoas, às vezes, elas adotam isso por um período e acham que aquilo resolveu a vida e ela pode voltar a fazer o que ela fazia. Não. Ela tem que adotar aquilo como estilo de vida. Eu sempre oriento meus pacientes a seguir uma dieta com restrição de carboidrato, que os trabalhos mostram que dá maior resultado a longo prazo, porque normalmente é uma dieta que, do ponto de vista nutricional, ela é densa. Então, o paciente não passa fome. Ele vai passar fome nos períodos que ele... Se ele optar por fazer jejum, ele vai passar fome naquele período, né? Mas, quando ele está na janela alimentar dele, normalmente ele vai conseguir comer alimentos que, do ponto de vista nutricional, são densos. Então, ele fica satisfeito, ele não fica desnutrido e ele consegue adotar isso a longo prazo. Qualquer estratégia, ela só vai ter resultado se você conseguir levar aquilo num prazo prolongado. Então, às vezes, as pessoas querem um milagre, elas querem fazer uma coisa num período curto e achar que aquilo vai resolver. Não, você tem que adotar isso como estilo de vida. Como fizeram Carla e Bruno, que ficam aí como exemplo pra gente. Aí, tá, fez jejum de 12 horas, 16 horas, 24 horas, saiu do jejum, o que vai comer? O senhor falou que alimentos densos, mas o que seria exatamente isso pra que as pessoas em casa possam entender o que elas deveriam comer depois do jejum? O importante é o que ela não deve comer, né? A gente, eu sempre preconizo assim, coma comida, né? Comida de verdade. Então, evitar ao máximo alimentos açucarados, alimentos ultraprocessados, farináceos, carboidratos refinados. Isso, praticamente, se a pessoa tiver uma janela alimentar e ela comer fast food ou junk food, ela não vai obter resultado. Então, dentro daquela janela alimentar, ela tem que preconizar proteínas, gorduras boas, ela pode comer carboidrato, mas... Arroz, feijão... Carboidratos com baixo teor de amido. Então, se ela fizer isso, normalmente ela vai obter os resultados esperados. Apostar em verduras, frutas, né? Verduras, algumas frutas. Eu sempre falo assim, um paciente diabético, por exemplo, ele tem que tomar cuidado com frutas muito doces, com a quantidade de arroz, se ele vai comer ou se deveria comer. Arroz é uma coisa que, do ponto de vista nutricional, só tem função energética. Então, para um paciente que está acima do peso, não faz sentido ficar com medo disso, entendeu? Para ele é muito mais interessante apostar em outros tipos, outras fontes de carboidrato que tenham mais fibra e menos energia. Doutor, e a pessoa, então, de repente ficou curiosa e quer começar a adotar o jejum intermitente, qual seria a sua recomendação? Como é que ela deveria iniciar esse processo? Então, como a gente comentou, eu acho que ela deve tentar começar devagar, né? Começa fazendo 12 horas, se sentiu bem, pode prolongar. O importante é que, dentro desse período de 12 horas, a pessoa pode ingerir algumas coisas. Por exemplo, líquidos não calóricos, água, café sem açúcar, chá sem açúcar. Tudo isso não vai quebrar o jejum, não vai acabar com esses benefícios metabólicos que tem o jejum. Inclusive, alguns autores preconizam que até uma pequena quantidade de gordura possa ser ingerido nesses períodos de jejum. Então, tem pessoas que, às vezes, botam uma colherinha de manteiga no café para dar um pouquinho de energia. Então, às vezes, pode começar dessa maneira. Se está se sentindo bem, prolonga, vai prolongando. À medida que não se sentiu bem, come. Não tem problema nenhum. Dois, três dias depois, tenta fazer de novo e assim vai. É comum a pessoa se sentir meio irritada ou com excesso de fome. Exatamente. Mas, às vezes, muita dessa irritação, às vezes, é por conta da desidratação. Então, a pessoa tem que ingerir um pouquinho de líquido, às vezes, repor um pouquinho de sal, porque a gente perde eletrólito, sódio, potássio. Então, isso é importante. Às vezes, uma pitadinha de sal na água e tomar. Mas, essa ingestão de líquido, ela pode acontecer nesse período de jejum. Vamos só reforçar. Todas as pessoas podem fazer o jejum intermitente ou tem pessoas para quem não é recomendado? Essa pergunta é muito boa. A gente, normalmente, não recomenda que pessoas, por exemplo, gestantes façam, porque uma situação em que você tem uma demanda energética maior. Pessoas que já têm problemas, estão abaixo do peso, né? Por exemplo, pessoas que têm anorexia ou têm algum outro distúrbio alimentar. Ou pessoas que realmente estão desnutridas, estão em estado de caquexia. Às vezes, paciente com câncer em estágio avançado. A gente não recomenda que o paciente faça isso. Existem estratégias nutricionais melhores que podem oferecer benefícios para esse paciente. Fora esses grupos que o senhor citou, então as pessoas podem sim, até devem experimentar o jejum intermitente. Elas podem fazer sozinhas ou o ideal é procurar um médico e ter esse acompanhamento? Porque hoje a gente vê aí na internet e está disponível, né? É. Daí, como que faz? É, eu recomendo que pacientes que tenham já alguma comorbidade ou que tenham alguma doença, que usem medicamentos, que procurem orientação ou de uma nutricionista ou de um médico, porque existem muitos medicamentos que às vezes podem provocar hipoglicemia ou alguma outra reação adversa. Então, agora, paciente jovem, sem comorbidades, não vejo por que não tentar. Isso é uma coisa fisiológica, é completamente natural, não há mal nenhum nisso. Doutor Carlos, o nosso tempo está encerrando, né? Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores. É, o que eu sempre costumo falar para os pacientes é que jejum é uma coisa completamente natural, fisiológica. Quando a gente para para pensar, do ponto de vista histórico, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas já fizeram isso ao longo da vida. Nós mesmos, qualquer um de nós já fez jejum, qualquer um que fez algum exame médico, já passou por período de jejum, fez uma cirurgia. Você vê que o nosso corpo é inteligente. Quando a gente está doente, por exemplo, a gente não tem fome. A gente até faz jejum de maneira automática, porque o corpo usa toda aquela energia que ele usaria para fazer a digestão, para se auto-reparar. O jejum é uma coisa natural. Então, as pessoas hoje, elas têm uma tendência a comer de três em três horas, a estar sempre com fome. Isso não é natural. Se a gente olhar na natureza, qualquer bicho faz jejum. Ele não tem a quantidade de alimento disponível toda hora. Então, não há nada de errado nisso. Traz saúde e bem-estar, como o senhor apontou durante toda a entrevista. Dr. Carlos, muito obrigada por ter vindo aqui à nossa saúde, por participar aqui com a gente, trazer essas informações aí tão importantes para o nosso público. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vou apostar no jejum intermitente, hein? Vamos, vamos tentar. Então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus